Obrigado pela pergunta, eu, essa questão de eu ser exclusivo da CBF, ela não foi em nenhum momento mencionada e, para falar a verdade, nesse momento que eu estou com o Fluminense na competição, eu jamais sairia do Fluminense para abraçar só a CBF então é uma coisa, embora seja um sonho, é uma coisa que eu teria que adiar a gente fez isso praticamente em seis mãos, a CBF, a presidência do clube, talvez o Mário e os diretores e eu a gente ponderou muitas coisas, eu sou muito grato pelo Fluminense, pela torcida do Fluminense que eu tenho uma conexão especial desde 2019 e acredito que a sua maioria vai saber entender tudo o que está acontecendo e da maneira como ficou, eu me sinto muito à vontade para poder desempenhar o meu trabalho que vai ser fácil, não é uma coisa fácil, mas a gente ponderou com muita gente pensando e a decisão, acredito que foi um grande acerto